Boa noite, Maurício. Eu gostaria de estar fazendo essa pergunta com uma vitória, para que não parecesse algo pelo momento, porque eu formulei essa pergunta antes de vir para cá e, independentemente do resultado, eu já iria te falar, te fazer essa pergunta. A gente fala muito aqui na Cultura do Futebol Brasileiro sobre tempo, sobre quanto tempo um treinador precisa para trabalhar, quanto tempo um treinador precisa para poder construir o seu trabalho. Hoje você chega ao seu quinto mês como técnico do Vasco da Gama, num clube que a gente sabe que está passando por um processo de mudança mesmo, não só de jogadores, mas também de diretoria. A nossa cultura é muito imediatista, principalmente do resultado, mas se a gente for recapitular esses últimos cinco meses, o Vasco começou muito bem dentro do Campeonato Carioca, conquistou seu objetivo, que era chegar à semifinal, construindo, propondo como foi prometido. Tem uma eliminação muito dolorosa para o ABC, o que é muito ruim, que já gera também uma pressão para o Vasco da Gama e também para o torcedor. E a gente tem que entender o contexto do Vasco também. Nos últimos 20 anos, esse clube aqui foi sucateado por todas as pessoas que passaram aqui, todas não, mas muitas vezes sucateado, não à toa, essa fórmula, essa receita de bolo do Vasco, que é um dos clubes que mais troca de técnico no século, foi trocar de treinador. O Vasco tem quatro rebaixamentos e uma permanência na Série B trocando de treinador. Ao mesmo tempo, a gente sabe que o torcedor não tem paciência, e eu nem tenho coragem de pedir paciência para o torcedor do Vasco, mas de um entendimento de futebol e também principalmente por todos aqueles grandes trabalhos, não só na Europa, mas aqui no Brasil, de longo prazo do treinador. E minha pergunta para você é, quanto tempo o Barbieri entende que é necessário para que você entregue um produto, talvez não final, porque o trabalho do técnico é um trabalho contínuo, mas um produto onde você possa falar, olha, eu estou dando o meu melhor, eu dei o meu melhor, e esses são os resultados. Quanto tempo o Barbieri precisa, para não precisar também ficar pedindo paciência, para entregar um trabalho que a gente sabe que atualmente, dentro do Campeonato Brasileiro, ainda não é satisfatório. Obrigado. Bom, boa noite. Eu acho que você elaborou muito bem, antes de fazer a pergunta, o ponto final, e eu já vou te adiantar, eu não tenho como te dar um prazo exato, daqui tantos jogos, ou daqui tantos dias, ou tantas semanas. Eu acho que vai na linha do que você falou, você fez um resgate que é importante, que é importantíssimo, que é esses últimos anos, como o Vasco estava sucateado, os rebaixamentos e tudo aquilo lá, e isso traz uma aflição muito grande para o torcedor, porque no momento em que ele vê uma luz no fim do túnel, e essa é a verdade, porque o túnel era a completa escuridão, até pouco tempo atrás, a gente não pode esquecer que, até alguns meses atrás, o Vasco estava com dificuldade na Série B. Isso é importante. E aí eu posso fazer uma analogia, o seguinte, para um paciente que está na UTI, não dá para esperar que ele vai pular da cama e sair correndo, mas dá para esperar que ele vai se reerguer, que ele vai fazer a fisioterapia, e a gente está nesse processo. Eu sei que o torcedor não quer ouvir isso, eu também não gostaria de estar dizendo isso nesse momento. Agora, eu preciso ter o cuidado, e conto com a colaboração de vocês, para a gente entender que um resultado como esse também não quer dizer que não houve ganho nenhum até agora, porque a gente tem uma base de equipe, e volto a dizer, hoje, se a gente olhar para o jogo, tirando um a zero, o Vasco foi infinitamente superior ao Santos, e isso é resultado do trabalho. Não nos trouxe o resultado do jogo que nós queríamos, não nos trouxe o resultado em pontos que nós queríamos, mas para a gente sair de uma situação, se eu não me engano, o Santos nunca foi rebaixado, é isso? É um time que está acostumado a jogar na elite há muito tempo. Então, a gente conseguiu ser infinitamente superior a eles dentro de campo, e isso é resultado do que a gente já vem fazendo. O que a gente tem que fazer agora é transformar isso em resultado final de jogo, transformar isso em pontos ganhos. A gente tem conseguido competir oscilando o desempenho, e eu reconheço isso, contra grandes equipes, como eu vinha falando anteriormente, mas precisa traduzir cada vez mais isso em resultado. A gente está nesse caminho, eu não consigo te dar um tempo. Posso te falar com a maior sinceridade do mundo, que a gente segue trabalhando, que a gente segue lutando, segue fazendo tudo que está ao nosso alcance. Se tem uma coisa que eu não posso reprovar os meus jogadores de jeito nenhum, não vou fazer, foi que eles competiram. Do primeiro ao último minuto. Eles deixaram tudo dentro de campo. Figueiredo pediu para sair com o Cãibra. Eles entregaram tudo o que podiam, tentaram. A gente precisa ser mais eficiente? Concordo, sem dúvida nenhuma. A gente precisa ter mais competência para colocar as bolas para dentro, para terminar melhor, para de repente escolher melhor um último passe? Estamos de acordo. Eu e eles também. Todo mundo está de acordo. Isso a gente tem que evoluir, tem que crescer nesse sentido. Mas é um processo. Muitas vezes é doloroso. E aí, eu entendo a insatisfação do torcedor, ela faz parte, o torcedor tem o direito de se manifestar como se manifestou. Cabe a nós trabalhar, fechar a boca e tentar entregar cada vez mais e melhor. E aí, e aí,